No caso das joias, foi alguém de vocês, não? É a nossa equipe lá, que estava atuando. Entrou sem declarar, foi esse o problema? Isso, isso. E aí a regra é, entrou sem declarar, apreende e tem que explicar, é isso? É, se você consegue... No caso de joias, por exemplo. Por exemplo, se a gente entende, você está trazendo joias para o seu uso pessoal. Adquiriu lá joias no exterior e está trazendo para o seu uso pessoal. Colar. Beleza, é um colar, é um anel, é um conjunto, beleza. A cota são mil dólares. Está acima dos mil dólares, declara e paga imposto. Não declarou e foi abordado, você vai pagar o imposto e a multa por não ter declarado, vai sair mais caro. Agora, as joias são, por exemplo, para comércio, outra destinação. Aí você vai perder. Ou as joias são de terceiros, não são seus bens de uso pessoal. Então, isso vai ficar retido até que a gente faça uma avaliação e que você apresente suas razões, etc. As joias não são minhas, estou trazendo para determinada pessoa. Então, beleza. Que foi esse caso. É, mais ou menos isso. Então, a gente retém, faz a avaliação, aguarda a avaliação e você explica, então, depois a condição. Ou a pessoa interessada vem lá e paga o tributo devido, a multa, etc. Pode isso. Se é para outra pessoa, a outra pessoa foi lá e paga. Não é a pessoa que veio com aquilo, alguém tem que pagar. A pessoa que veio está no nome dela, está retindo o nome dela. Ela pode dar uma procuração. Ela pode dar uma procuração para terceiro e esse terceiro vem lá. Se a gente entender que é o uso pessoal, que aquilo não vai ser comercializado. Entendi. A gente gosta de colocar nos treinamentos, por exemplo, essa questão de uso pessoal, etc. Às vezes fica meio nebuloso. Para entender isso. Por exemplo, imagina um vestido de noiva. Então, você foi lá, viajou para Paris, comprou o vestido lá e casou lá. Certo. A noiva casou lá e está voltando com esse bem. O vestido de noiva custa 30 mil euros. Beleza. O que é o uso pessoal? Você precisou do bem para o motivo e a condição da sua viagem. Ou seja, eu viajei para casar. Comprei o vestido porque eu ia casar. Esse bem, quando volta, ele está isento. É um bem necessário na sua viagem. É um bem necessário para a sua viagem. Agora, eu vou casar aqui no Brasil. Fui lá, comprei o vestido e estou voltando. É diferente. É diferente. Eu vou casar aqui. É um uso pessoal, mas... Vai ser para meu uso pessoal. Beleza. Então, você ultrapassa o valor e você vai pagar o imposto. Se você declarar. Se você não declarar, vai pagar o imposto e multa. Agora, eu sou um passageiro comum. E aí, alguém... Ou eu sou estilista, por exemplo. E aí, eu fui lá, comprei esse vestido e estou trazendo para o casamento de Beltrano. Vou vender aqui. Aí, você vai perder esse vestido. Ele vai ficar retido. Porque não pode fazer isso. Porque não é bem de uso pessoal. Tem outra destinação, no caso, a destinação comercial. Então, não é só pela quantidade. Não é porque o cara está trazendo 30 vestidos de noiva que não é para uma noiva. É pela condição do bem. Entendi. Teve um caso lá que era o vinho. Era uma garrafa de vinho. O cara viajava cada 15 dias e trazia uma garrafa de vinho. Beleza. Uma garrafa de vinho é uso pessoal. Cada um. Você vai trazer. Eu vou trazer. Beleza. Só que esse cara tinha um site na internet e ele fazia, ele era sommelier lá e tal. Aí, ele fazia o leilão da semana. Então, ele colocava, essa semana, o vinho da semana é esse. Que é um vinho especial. O vinho da semana é esse. Aí, ele colocava lá, o sabor é frutado, com gotas de baunilha, não sei das quantas lá. E era um leilão. Aí, cada um dava o seu lance lá e vendia. Ou seja, é uma garrafa que o cara traz. Entendi. Mas não é bem de uso pessoal. Aí, ele falou, mas é uma garrafa, é para mim. Ele falou, não, está aqui no leilão. Então, perdeu. Entendi. Ele produziu prova contra ele próprio. Então, é aí que ficou claro, né? O lance do vestido de noiva, eu entendi. Eu peguei um caso de vestido de noiva. É? Muito interessante. Mas com droga dentro, não. Não. Porque eu imagino, é vestido de noiva branco, cocaína, né? É a primeira coisa que você pensa. Todo duro, né? É, nossa. Já está maldando a coisa. Já estou pensando, o cara traz. Era exatamente isso. A moça chegou com o noivo, com um vestido gigante, assim. E falei, e esse vestido? Ah, eu casei. Bacana. Casou onde? Ah, em Toronto. Tá? Mostra a foto aí do seu casamento. É? E quem tirou, não mandou ainda. Mas no seu celular, no celular do seu noivo. Não tem nada. É. Aí, eu olhei. Mas a sua aliança está na mão direita ainda. Ah, não. Olha que coisa. Que coisa, né? Ah, deixa eu trocar aqui. Acostumei tanto a usar de casaco. Cara, parece piada, né? E era isso mesmo? É. Estava com a nota fiscal. Ah, não. Era cocaína. Era a mercadoria que ela não queria pagar o imposto. Vai para fora, compra 20 mil dólares um vestido e... Eu acho bacana, assim. A gente está cobrando imposto de quem tem que pagar, cara. Quem tem condições de ir lá fora comprar um vestido, experimentar. Gasta 30 mil dólares o vestido. Também sai daquela questão que só o pobre paga imposto, né? Quem é rico se dá bem e tal, né? Ali você vê que... Que é igual para todo mundo. É, justamente. Justamente. E na fronteira de Foz, é quanto o limite? 500 dólares? Aí diminuiu para 500. 500. É 500? Isso. Toda fronteira terrestre, é isso? É. Qual é a regra? Se você chega no Brasil por via terrestre, aí é 500 dólares. Se você vem por via aérea ou marítima, é 1.000 dólares. Vocês sabem por que essa diferença, assim? É pela facilidade de você sair e entrar do Brasil. Sair e voltar, sair e voltar, é verdade. E essa cota é renovada a cada 30 dias. Ah, não adianta eu ir no mesmo dia e fazer duas viagens que está acumulado. São 30, nem para o exterior também. Ah, também do avião também. Se você viajou para os Estados Unidos, aí trouxe. Ou não trouxe. Ou não trouxe. Usando ou não. Porque a gente não tem como controlar o passado. Você chegou, a gente não sabe. Agora, viajou uma semana depois, voltou, você está sem cota. Ah, mas eu não usei na viagem anterior. Ah, isso eu não sabia. Peraí, peraí, eu não entendi. Eu viajo agora e não uso. Usando ou não usando. Tá. Você passou direto no sistema, só tem que você foi e voltou. Certo. Aí você foi de novo e voltou antes de 30 dias. Você está sem cota. Mesmo que eu seja desvique. Não, mas eu não trouxe nada da outra vez. Cara, isso eu não sabia. Como é que eu vou saber se você trouxe ou não? Então, na segunda viagem, eu não posso trazer, mesmo que eu não tenha comprado nada. Não tem 30 dias. Você não, não entendi. Veja só. Você pode trazer. Você só não vai ter o benefício dos mil dólares de inversão. Não, eu estou pensando na cota. Não, eu tenho minha cota ainda, porque na última vez que eu fui, eu não trouxe nada. Ah, isso é importante, cara. Eu não tinha ideia disso. Dentro de 30 dias, né? A sua cota, a sua isenção é de mil dólares no período de 30 dias. Tá, entendi. E tripulante, outra coisa também que as pessoas... Ah, eu ia perguntar, tripulante... Tripulante não tem cota. Não tem cota? Não, não tem cota. Ele não é viajante. Ele é um viajante. Ele é um tripulante. E tripulante traz droga? Traz. Traz? Traz muamba? Traz. Traz, bastante. Traz, né? É demitido? É. Por quê? É, não por nossa parte, né? Mas a gente comunica a companhia aérea e eles acabam dependendo da companhia. É, droga. Porque eles são tratados normais, ou tem uma fiscalização menor, ou eles têm algum tipo de vantagem? Não, eles só têm um canal diferente para sair, diferente do passageiro. Mas é fiscalizado. Não entra na fila, mas é fiscalizado da mesma forma. Mas passamos da mesma forma. Fiscalizado. Mas aí o cara tenta pôr no corpo, tenta fazer o que for e roda do mesmo jeito. E aí o cara tenta fazer o que for e roda do mesmo jeito. E aí o cara tenta fazer o que for e roda do mesmo jeito. E aí o cara tenta fazer o que for e roda do mesmo jeito.